10 de Outubro Meditação para o dia Você é um servidor de Deus. Sirva-o de bom grado e imediatamente. Ninguém gosta de um servidor que evita trabalho extra, que se queixa quando é chamado de uma tarefa para fazer outra menos prazerosa. Um patrão sentiria estar sendo mal servido por esse tipo de servidor. Mas não é assim que você serve a Deus tantas vezes? Olhe para o seu trabalho diário sobre esta luz. Tente fazer o seu trabalho diário da maneira que você acredita que Deus quer, nunca se esquivando a nenhuma responsabilidade e saindo algumas vezes do seu caminho para ser útil. Oração para o dia Rogo para que eu seja um bom servidor. Rogo para que eu me disponha a sair do meu caminho para ser útil.